E atira a primeira pedra quem nunca fez uma dieta doida, daquelas que prometem perder 5 quilos em uma semana. Aqui ó, escondi até a mão, não posso atirar a pedra. Várias, várias, várias. Pois é, para muita gente esses sacrifícios podem valer a pena. Mas é preciso ter cuidado, além de ganhar tudo o que você perdeu em pouco tempo, tem também o risco de desenvolver um transtorno alimentar ou alguma compulsão por conta das restrições muito severas. Pregar uma tela na língua com pontos para ficar difícil de comer, uma das loucuras de quem quer perder peso em pouco tempo sem se preocupar com a saúde. É uma sutura, uma tela de plástico na língua para dificultar a ingestão de alimentos desses pacientes. Então os pacientes sentem dor, eles vão juntar bactérias ali naquele local, tanto que eles são orientados a fazer uma higiene específica para remover os restos de alimentos que ficam grudados na tela de plástico. E isso vai dificultar a alimentação deles, então o paciente vai ficar desnutrido, subnutrido, ele vai catabolizar que a perda de massa muscular, porque a dieta tem que ser estritamente líquida, e aí fazer a sutura em seis pontos da língua. Acha essa tática da tela inacreditável? Tem outra, comer algodão ao invés de comida, para não sentir fome. Desnutrição extrema, então o paciente depois que para de comer o algodão, e ali vai ser tudo digerido no intestino, junto com as outras bactérias, com a comida, enfim, ele vai realmente engordar tudo de novo, às vezes até o dobro, e além disso, catabolizar, perder de novo massa muscular e restantes de doença inflamatória que ele vai ter por conta disso. Tem ainda a dieta do passarinho, em que a pessoa só come sementes, outra que a pessoa só ingere três ovos cozidos por dia, ou então apenas claras de três em três horas. Se você come três ovos por dia, você vai ingerir em torno de 200 calorias por dia. Não tem nenhum corpo que se mantém com essa taxa de ingestão alimentícia. A gente precisa melhorar, primeiro passo, a gente precisa de proteína, mas não é 240 calorias de ovo que vai ser recomendado para a taxa metabólica daquele paciente. Então, o paciente, o organismo daquele paciente vai acostumar com aquela ingestão. Quando ele sair da dieta, ele vai acumular toda a gordura triplicada do que ele não comeu anteriormente. E seguindo a lista de restrições, tem aqueles que só comem papinha de bebê, um potinho por refeição. Outros escolhem o sonífero. A pessoa toma remédio para dormir mais e comer menos. Socorro! A Fabiane não chegou a tanto, mas já foi uma adepta das dietas extremas. Na lista, uma sopa indicada para pessoas que iam fazer cirurgia cardíaca. Uma amiga enfermeira comentou, aí eu tive acesso a essa receita e fiz 30 dias. No 15º eu já não tinha mais, eu já não aguentava nem o cheiro da sopa, mas eu sou persistente. Aí eu continuei fazendo essa sopa. Eu emagreci, na época 5 quilos em 30 dias, mas recuperei tudo de volta. Outra, comendo apenas carnes e folhas por um mês, até desmaiar. Eu tive hipoglicemia, que o médico falou. Aí fui ao médico, fiz todos os exames e estava anêmica. Uma confusão, assim. Tudo por conta de uma dieta em que ninguém passou essa dieta, eu inventava. Para quem está seguindo uma dessas dietas malucas, longe da comida de verdade, para saber se vai dar certo, basta pensar no sofrimento. Quanto mais sofrida for a dieta, menor será o tempo que a pessoa vai permanecer nela e consecutivamente magra. Isso porque ninguém consegue ter um cardápio restrito para o resto da vida. A lógica é clara. Troque a privação por reeducação alimentar. O que a gente tem que comer, gente, é o que a gente descasca da terra. É a comida de verdade. É o arroz, é o feijão, é a proteína, é o ovo. Mas tudo em quantidade correta. Porque nada que seja em quantidade correta vai te engordar. Aquilo ali tem que ser tudo em equilíbrio. Com outra mente, no supermercado a Fabiane faz as compras para um cardápio variado. E com as novas escolhas, está 7 quilos mais magra, comendo de tudo que ela gosta. Atualmente é psicóloga e durante o curso aprendeu a trabalhar a mente para não engordar e nem sofrer mais com dietas. Eu fiz um trabalho, um trabalho mesmo de mudança de comportamento, mas eu mudei a minha cabeça. Foi o meu jeito de pensar o alimento que mudou. A partir disso não me sofre. Eu ia almoçar, eu comei e não ter arroz no prato. Antes para mim era estranho, era um hábito, né? Então eu olhava e falava assim, parece que eu não tinha comido, parece que eu não tinha me alimentado. Se não tivesse alguns alimentos básicos, hoje não. E aí você pode se perguntar, ah, mas eu não consigo comer só saladas, carnes. Como que faz com uma bebidinha, um petis, uma pizza? Tudo pode. É só lembrar de comer para viver e não morrer. Eu continuo confraternizando e bebendo com os amigos, mas tirei a cerveja. Em relação a, vamos para uma pizzaria, eu não deixo de ir, não é uma coisa de, essa é a limitação. Eu não compro para a minha casa, por exemplo, eu não vou ali e compro uma pizza daquelas e levo para a minha casa. Eu não levo. Mas se alguém me chama, eu vou. Antes eu comia três, quatro fatias, hoje eu como um. E aí é uma questão de mudança mesmo, mas o que eu falei, tem que comer essa na cabeça. Tem um tal de um negócio que eles falam assim, pode comer de tudo, come um pouquinho de cada coisa. E isso funciona para quem tem disciplina. E se você tivesse disciplina, você não estava lutando contra a balança, então não cai nessa não. É, é importante, eu não dou conta de comer um pedaço de pizza só. Eu também não. Então o que funciona é o que a médica falou. É comida de verdade. Quer emagrecer? Fruta, verdura, carne e ovo. Comida da terra, né? Acabou, acabou, não tem segredo. Você tem menos da indústria e mais o que sai da terra. É isso, comida de verdade. Faz essa dieta que não tem erro. E a matemática básica, é você comer menos do que você consome. Então se você comer um pouco mais, pega firme na atividade física, corre, pedala, faz alguma coisa.